Música Subsídio foi parado, sociedade civil considera intervenção governo falha. E atinam conto que o governo falou intervenção com a folha em fós, ligou-se for subsídio da empresa importadora Cira, pode normalizar a folha em fós e mercado durante fulano, mas também o programa parado, e o governo se aproxima a primeira fase, na fase da rua fulano janeiro. Nenhum, sociedade civil considera intervenção governo falha no governo da seriedade política e implementação de subsídio eficaz e eficiência. O mecanismo de subsídio não é claro. Nós temos que ter regras e o agrimento que é possível. Antes de pagar a companhia, o governo falha no distribuição, então, por cento de renda, o governo falha no pagamento. Nós temos que mencionar, nós temos que ter acesso à informação, mas se a gente tem que ter regras e o agrimento que é o contrato. Intervenção é a paz, é a tepat, é a eficiência e eficiência. Também, que o prédio não pudessem ter. Isso também tem causa de rome. Ok, é isso, por exemplo. É isso aí, porque o prédio não pode ser. Ok, o prédio não é intervenção, quando o prédio não pode ter. Então, o prédio não pode ter. O prédio não pode ter. Então, o prédio não pode ter. Então, o prédio não pode ter. Mas, o prédio não pode ter, Recolha dados, mas as comunidades do Siraíra não podem ser feito. Depois, eles identificam a força e a qualidade de vida. Eles não podem ser feitos. Se eles não têm intervenção para a sua vida, ou se for solução para o povo, o acesso à força, mas a realidade é tudo. Então, eu considero que a sua vida, a sua vida, a sua vida, ou a sua vida, o acesso à força e a sua decisão. Significa que a sua vida é emocional, a sua vida é uma intervenção política, para a sua vida. Eu considero que a sua vida é o primeiro-ministro, o primeiro-ministro tem a linguagem que a sua vida é o serviço, 120 dias. Então, cada ministro está em cargo a sua vida. Mas, na realidade, a sua vida é a sua vontade em ir para a sua sociedade. Quando eu lamento, a sua decisão não vai ser violam, não vai ser. Quando criam políticas, mas também a classe, o mesmo ato monitoriza, e que a sua vida é a política, mas não é só. Quando eu lamento, a sua vida é a sua vida, e a sua vida é a sua vida. E a fulha de setembro, o Governo e o Conselho-Ministro aprovam o decreto-lei onde o subsídio fosse para a empresa importadora Cira com o montante de centavos para nulo cada quilograma. A fase da hulha, o Governo foi com a quota tonelada Rihon-Hito-Atos Lima com o orçamento milhão e de recém. Mas agora o Governo se dá o acelho para a empresa Cira. Na fase da rua que o implementa a fulha de janeiro, na empresa Alfa de Limous, faz a nona força com a marca Golden Star, tonelada Rihon-Hatresin. Mas agora o Governo se dá o acelho. Romalo Neves, Tito Silva, XMN.